Luciano é ídolo do São Paulo? A resposta pra essa pergunta deveria ser simples, mas pra muita gente não é. Luciano, ele é ídolo? Na minha visão, sim e não. Ídolo do clube São Paulo Futebol Clube? Acho que ainda não, mas tá no caminho. Ídolo da torcida? Pra mim, sem dúvidas. Eu acho que o mesmo se aplica ao Caleri. Por que eu digo isso? Porque pra mim, ídolo é algo pessoal. Ídolo é completamente subjetivo, vai de você como jogador. Já ídolo do clube, pra mim, é outra pegada, depende de muitos critérios. Todos os ídolos conseguem atingir todos os critérios, é um aqui, outro ali. Quando um cara consegue alcançar basicamente todos esses critérios, ele se torna um ídolo extremo, uma entidade dentro do clube, como é o caso de Rogério Sene, Raí, Emília, Ezete. Mas quais são esses critérios? Tempo, regularidade, números, títulos, feitos coletivos, feitos individuais, identificação com o clube, identificação com o torcedor. Então, no clube São Paulo, eu acho que ele ainda não seja ídolo. Mas como eu já falei, tá no caminho certo. Agora, ídolo da torcida? Pra mim, com certeza. Seu pai, por exemplo, São Paulinho de 52 anos, não tem o Luciano como ídolo. Ele não considera o Luciano ídolo. Mas o meu irmão, que tem 15 anos, considera. Como você quer que eu diga pro meu irmão de 15 anos, que viu seu primeiro título de São Paulo com um gol do Luciano, em cima de um rival? Como você quer que eu olhe pra ele e diga que esse cara não pode ser o ídolo dele?